E aí galera, beleza? Aqui é o RecrutaGamer Dessa vez trago para vocês mais um tutorial referente à atualização da sua Emunend de forma offline Esse método ajuda bastante para você que quer atualizar para uma versão específica Se você usar a versão, vamos supor que a Nintendo coloque uma versão 10.0.2 Você acabou de destravar, você tem versão 4.5 Ou alguma outra abaixo da versão que funciona, os jogos lançados agora Se você colocar para atualizar, ele vai para essa 10.2 Que vamos supor, se for se bloquear a RX 2, eu desbloqueio e você não consegue mais jogar Então para isso, a gente vai colocar direto na 10.1 Na última versão, agora, que foi lançada Que funciona também o RX 2, só que de forma offline Com o SD Card conectado no PC, você vai copiar todo o conteúdo do seu SD Eu criei uma pasta aqui escrito backup, backup SD Copia todo o conteúdo para dentro dela Faz o backup do seu SD, dos arquivos que estão lá dentro Depois a gente vai fazer o backup da sua Emunend Então, do sistema interno dela Um sistema interno oculto que a gente não vê A gente vai em Extract Emunend Vou pedir para salvar Escolhe o diretório para salvar ela No meu caso aqui, área de trabalho 3ds Vou colocar no mesmo diretório dos arquivos aqui Pode deixar que esse nome é o mesmo, Emunend Caso algo der errado A gente vai selecionar esse arquivo Vim em Inject NAND Emunend, vai injetar Essa Emunend aqui, que é o backup E copiar todos os arquivos do backup SD Para o SD Dentro do seu SD, para a raiz dele Para voltar da mesma forma que estava antes Caso haja algum problema Entendeu? Depois que esse processo acabar É só você copiar A pasta Updates De acordo com a versão da sua Emunend No meu caso, a americana, aqui em cima E também o arquivo SysUpdater Sia Ele é o responsável O Hammabir é o responsável Para atualizar a sua Emunend O que ele faz? Ele pega os arquivos dentro do Updates Os jogos são arquivos do Sias da Nintendo Para que atualize o seu aparelho No caso, SysNand ou Emunend Você vai pegar esse software A gente vai instalar ele E manda ele atualizar Jogando todas as atualizações do sistema Dentro da sua Emunend No SD Card Beleza? Emunend extraída Então coloca esses dois arquivos aqui O meu já está aqui Pasta Updates E o Sia O seu SD Card na raiz dele Remove o SD Card Quando é que é no 3DS Vamos lá Aqui então no 3DS Vamos acessar então a Emunend Ok O que a gente vai fazer primeiro Instalar o SysUpdater Beleza? Vamos lá No caso, eu vou usar o BigBlueMenu Entrar o SysUpdater Entrar em SDMC Localizar ele SysUpdater Aqui, vamos instalar Instalado Vamos para Home Vamos acessar o SysUpdater Vamos acessar o app agora SysUpdater Vamos abrir ele Beleza Verifiquem que aqui É uma tela de instalação Press A Press A To Update Or B To Exit A gente vai apertar o A O que ele vai fazer? Ele vai ler aquela pasta Updates do SD Card Da raiz dele E vai instalar todos os Sys Que está lá dentro Que é a atualização Da versão 10.1 Americana Do meu Da minha Emunend Vamos lá Aperto o A E ele começa a instalação Beleza Pessoal Esse processo demora um pouco Tá? Eu vou fazer um corte no vídeo Recomendo Super recomendo Isso aqui é bem importante Conecta o cabo de energia Pois Se der algum problema Desligar Acabar bater a bateria Do seu 3DS Pode dar problemas Na sua Emunend Tá? Então já para evitar isso Conecta o cabo da sua energia Se você não sabe Quanto de bateria tem De qualquer forma Eu sempre recomendo conectar Tá? Porque se der algum problema Se desligar Pode dar problema Nos seus arquivos E comprometer aí A Emunend Beleza? Vamos deixar instalar aí Já que eu volto Até já Pronto Processo finalizado Quando ele acaba Ele pede uns 10 segundos Já para reiniciar O seu aparelho O 3DS Então a gente vai acessar Vamos lá acessar A custom firmware E ver qual que é a versão Que está agora Rápido 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 Vamos lá, nas configurações do console Beleza Como podem ver então RX 3D 10.1.027U Última atualização do 3DS Sendo assim você consegue ter as correções do que foram lançadas Não tem nenhuma novidade nessa versão E rodar possíveis jogos que só funcionam nessas últimas versões Talvez na 10.1 Mas é só um modo de você conseguir atualizar também o seu 3DS para uma versão específica Baixando os updates Tem um programa chamado 3D Nuz que faz isso daí Baixa o update que você quer Coloca na versão que você quer O 3DS aí muda o que você quiser Beleza É esse tutorial bem prático, rápido Só para o pessoal, para conhecimento Quem precisar às vezes Beleza Inscreva-se no canal Deu um gostei no vídeo se te ajudou Comente Peça tutoriais aí Caso vocês precisem saber Algum procedimento Beleza Valeu Falou Tchau 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 Tchau